Olá pessoal, bom dia! Estamos fazendo um vídeo aqui por meio desses mato aqui, dessas capoeiras, tem um arrozinho que corre ali, um riacho, e a gente está atrás das pedras preciosas aí, tá? Vamos ver se a gente encontra, a gente está fazendo um garimpo de pedra artesanal, tá? Para quem não, para quem está vendo a primeira vez, a gente faz artesanal, faz com facãozinho ali e tal, a gente não destrói nada aqui, esse barranco aqui, tive no vídeo anterior, esse aqui não fui eu que derrubei, isso aí caiu com a chuva, tá? Para as pessoas entenderem que a gente não vai destruir a natureza, basta dizer que a gente anda pelo meio da natureza, a gente é totalmente a favor, tá? É um garimpo assim, artesanal mesmo, tá? Mas esse artesanal também a gente está correndo atrás de uma coisa bem boa, né? Não é por ser artesanal que a gente vai deixar de procurar uma joia aí, para ficar rico aí. E a hora que eu pegar essa pedra aí, eu vou compartilhar com vocês aí, tá bom? Compartilho num vídeo só e depois eu vou. Não, mentira, tá? Então temos assim, ó, bem por esses matos, tá? A gente está fazendo esse vídeo por aqui, vamos lá, muita pedra, tá? Pedra vulcânica e coisa que tem bastante coisa, tá? A gente está no sul do país, tá? Frio, a gente está acabando de sair do inverno, temos ainda meio que entendo para o lado da primavera, mas frio, frio demais. Hoje de manhã estava muito frio, ontem estava, fui para a noite estava frio de rachar, tá? Então assim, ó, o que que acontece? Para quem nunca ouviu falar aí, tá? Aqui no sul é o berço do dinossauro, sul de Argentina, tá? É por aqui que começou os bichinhos aí, tá? Então aqui tem, aqui ó, os primeiros aí foram um dinossauro aí tamanho de cachorro, tá? Eram o tamanho de um cachorro só com um rabo comprido, tá? Então quando a gente faz esses vídeos aí para o garimpo de pedra aí, pelas montanhas e coisas, que aqui é tudo bagulho meio vulcânico, né? Quando o cara fala em vulcão, as pessoas acham, ah não, mas vulcão, isso nem existe vulcão no Brasil, a gente não está falando de vulcão agora, tá? A gente está falando de milhões e bilhões de anos atrás, tá? Quando a terra se formou, que era lava vulcânica por tudo, fervia o mundo todo, né? Que foi criado, foi evoluindo, milhão de anos, milhão de anos e tal, a gente está falando dessas épocas, tá? Porque existem essas rochas, essas pedras, na verdade, aí são pedras que saem das lavas vulcânicas e fervem, coisa, né? Então é disso que a gente está falando, você não teria essas pedras aí que a gente está achando aí, tá? E aí a gente procura pedra, mas daqui a pouco a gente pode encontrar aí um, sei lá, uns ossos, uns dinossauros, alguma coisa assim, e a gente vai compartilhar com vocês aí, tá bom? Então vamos lá, conversamos de montão, tá? Esquece do joinha então aí, né? Vamos lá, eu estava aqui num outro vídeo, bem aqui, procurando umas pedrinhas nesse barranco, ó, eu vou olhar para cá, acho que aqui tem um sol, ó, aqui, eita, solzinho, aí, ó, galera, ó, aqui eu tinha encontrado umas pedrinhas aqui, só que aquele vídeo ficou muito longo aí, eu tive que pular, senão ia, ia ficar, ia ficar, não, já tinha ficado grande demais, então eu vou dar mais uma olhadinha aqui, porque aqui, assim, aqui estão soltos aqui, ó, que nem eu falei no começo do vídeo, isso aqui caiu tudo com a chuva aí, ó, esses barrancos aí eles vão desmoronando, ó, com a chuva, isso aqui tudo, coisa que caiu, ó, tá? Eu nem uso pá, nem nada, é só na, só no facão aí mesmo, na mão, né? Tá? Só fico tirando essas coisinhas aí que estão soltas aí, ó. Como a gente passa seguido por aqui, então toda vez que chove aí, desmorona um pouco, a gente vem dar uma olhada, ver se não caiu um diamante gigante aí, né? Quer saber aí? Né? Ou daqui a pouco cai uma pepida de ouro aí, uns 20 quilos, aí é demais, né? Aí não dá, né? Ela vai saber. Tu fica assim junto, né, cara? Ela se... Aqui elas ficaram aqui, aqui é uma partezinha que tinha um bosta. Deixa eu... Pedro, vem aqui. Queria tirar com a mão, né? Não deu. Deixa eu ver uma coisa, vamos... Vem cá, tá aqui. Vem cá. Olha aqui, ó. Olha que legal essa pedra, deixa eu virar aqui. Cheio de barró, mas dá pra ver, ó. Bonita pedra. Ali tem lugar... Tem lugares que o cara encontra aqui... Só com a anulina vermelha, hein? Daí daqui a pouco é só laranja. Sabe? Parece que eles se juntam aí pra conversar os bichinhos. Aqui, por exemplo, aqui é só laranja, ó. Só laranjada. Eu vou deixar essa aqui, ó. Essas duas, pelo menos, eu vou deixar bem aqui assim, no meio da estrada. Eu vou mais ali e na volta eu pego elas. Lá tem outros lá, eu vou deixar pra casa aí. Desculpa aí. Me molhei de montão ontem. Antes eu fiz um vídeo lá no Yashi, tava frio. E aí, que parei aí. O Pedro saiu furizada, cara. Saiu rolando o barranco abaixo. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou... A gente já mexeu um pouquinho no barranco aqui. Eu vou dar uma caminhadinha ali. Ali tem um... Vou pegar essa pedra que eu peguei por último aqui. Vou levar junto e vou lavar ela ali. Aí eu mostro. Eu já mostro lá o que é isso aqui. Essa e essa. Aí tem uma água correndo ali. Nós vamos dar uma olhada aí. Aqui é um lugar que eu tinha que trazer uma peneira. Não sei como é que eu me esqueci hoje. Aqui eu tenho tanta opção de... De procura aqui, de pedra e coisa aqui. Que às vezes tu sai pra não fazer uma coisa, acaba fazendo outra coisa. Aí tem mais pedra no barranco aí, ó. Dá pra ver aí, ó. Eu tenho outra, ó. O galhinho que tá na frente. Só que assim, um dia que nem hoje agora. Que é frio, mas o sol saiu bem quente. Esquentou bastante, ó. Lugares que nem sei já não dá pra entrar, ó. Né? As cobras aí ficam se babando, esperando o cara na subida do barranco aí. Então a gente não vai entrar ali. O que que acontece com a terra aqui, as coisas? Está sempre em movimento, ó. Sempre em movimento. Chove. E desbarranca aí. E vai mexendo com a terra. Tu vem aqui, passa um dia. Tu vê uma coisa, aí quando tu passa uma outra vez. Ou o capim secou, tu enxerga melhor, ou... Ou... Ou desbarrancou, alguma coisa. Que passa uma aguinha. E aí a gente acaba encontrando... Encontrando umas pedrinhas aí, por aí. Olha aí, ó. Bonito, né? Uma árvore lá toda florida. Bem legal. Aqui o que eu queria... Falei que eu queria... Aqui junta muita pedrinha, areia, né? Eu queria... Aí já mudou, ó. Uma vez que eu estive aqui, ela tinha jogado mais aqui, ó. Agora ela já juntou mais pra cá, ó. Tu vê o que eu digo, é... Ela está sempre em movimento. Nunca é a mesma coisa. Vou deixar aqui, vou lavar essas duas pedras aí. Aqui já tem mais uma, ó. Vem aqui, ó. Aí, dá pra ver? Uma árvore por fora aqui, ó. Aqui, desse lado aqui, ela vai aparecer melhor. Tá indo aí, ó. Olha lá. Uma árvore. Os cristal dentro da... Dentro da árvore. Boa. Sua vez, não tem nenhuma cobra aqui pra mim me abaixar aqui. Vai que... Os bichinhos estão na espreita, hein. Eles adoram a água, né? Cara, eu tinha vontade de subir aqui pra cima, cara. Que vocês nem imaginam. Mas com esse calor aqui, não vou subir aqui nem que... Nem quimimática. Olha aí. Meu cara vai subir aí. Tá louco. Mas ele tinha vontade de dar uma olhada, hein. Nunca subir aqui pra cima. Nunca subir aqui pra cima. Aqui pra cima nunca passei. Pode até que o cara não encontre nada, mas vai que tu encontre alguma coisa boa, hein. Bom, vamos... Bom, vamos... Vamos lavar essa pedrinha pra mostrar pra vocês. Aqui já tem uma. Aqui, ó. Olha que legal. Acho bem legal essa... Quebrar esses galhos secos aqui. Aqui, em cima da... Em cima dessa rocha gigante, ó. Olha aí, pessoal. Olha a sombra aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Vou ver. Vou, vou. Deixa eu chegar bem perto, hein. Ó. Ó, uma inclusão. Ela tá... Ela tá agarrada na rocha, ó. Né, desquestão. Não, não. Eita, opa. Trancou aqui o fio. Bom, vamos lavar a casa das nossas pedrinhas, então. Vamos ver o que nós temos aqui. Facão. E as pedras aqui, ó. Olha os ali. Acho que a água tá mais quente hoje. Já dá pra botar a mão na água. Ontem, que tava complicado. Como tá fraquinha essa água. Olha. Deixa eu ver. Qual é a posição que é melhor isso aqui, ó. Bonita, né, cara? Que pedra bonita. Não dá. Amarelo esverdeado. Aqui é a água, tá? Mas é translúcido essa água, tá? Olha aqui, ó. Aqui é a água, tá? Não dá pra ver? Vou virar assim, então. Se não dá pra ver. Aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? É uma água. Toda amarela. Cor na linda. Legal. Eu vou levar essa pedra. Cara, tu vê? Não ia dar nada. Eu ia deixar tirada do chão, ó. Vim aqui, molhei ela. Já gostei. Deixa aqui. Aqui tem outro pedacinho. Outra água, tá? Ah, essa eu achei aqui agora. Ó, essa eu achei. Vamos pegar na sombra. Acho que vai ser melhor. Ó. Essa é uma outra água cristalizada, né? Outro toquinho eu vou levar. Essa eu já não preciso nem cortar. Já tá pronto. Aqui um outro pedacinho. Que eu achei no barranco lá. Tava encravada no barranco essa pedrinha aqui. Vamos ver. Vou contar uma coisa. O cara não consegue enxergar, cara. O sol. Ó. Você viu? É o mesmo tom lá. Que é a amarela. Só que por dentro, ela é diferente um pouco, ó. Olha essa outra cornolina também, ó. Bem bonita. Parece um bagulho de fogo, ó. Ó. Um foguinho pra se dentro. Tá. Eu tô tremendo. Acho que é de fome, ó. Acho que é de cansado nisso. Essas montanhas aí tiram. É a energia do boneco. O que é isso aqui? Isso aqui já tava aí atirado, ó. Olha aí, ó. Vamos olhar direito. Isso aqui já tava aqui no montinho. O outro, o outro, parece que também é de fogo. Quer ver a coisa? Vamos ver aqui, ó. Não sei se dá pra ver, cara. Mais perto não adianta. Cara, assim, eu não sei se na câmera... Eu sei que quando eu tiro o olho da tela aqui, eu vejo melhor, ó. Que é assim, ó. Tem umas coisinhas brilhando, ó. É, mas é pequenininho igual, né, cara. Mas só pra... Vou levar esse pedacinho, esse pouquinho. Tava ali, ó. Aquilo que eu falei, ó. Virei com a água aí. Montou aí. Eu vou dar uma mexida aqui. Rapidinho. Esse vídeo não se esticar muito. Ok. Olha como se juntou, ó. Ah, tinha que ter... Eu tinha que ter uma pázinha, né. Uma pázinha, pelo menos, tipo de jardineiro mesmo aqui, ó. Com a cama aqui, gente, negócio. Aqui é o que eu falei, que eu tinha que fazer uma peneirinha pra passar essa areia, hein. É. Parece uma aqui, já, ó. Olha aí, ó. Que ela fica um sujo, já. E aí tu não enxerga. Deixa eu só pôr a minha joelha aqui. Olha aí. Que lindeza. Olha aí, tá pedra, né, cara. Engraçado, essas pedrinhas aqui, é uma pedrinha que já vem pronta, ó. Não precisa nem fazer nada, né. Ó. Translúcido, né. Vou colocar ali, ó. Deu uma olhadinha ali, apareceu, ó. Por isso que eu digo. O cara não enxerga aqui, mas se der uma... A gente pode achar algumas coisinhas, hein. Aí, ó. Eles vão molhando, ó. Essas já começam a aparecer aqui, ó. O cara não enxerga aqui, ó. É. Viu? Como perde uma peneira aí, ó. Vou jogar ali. Bonita cor isso aqui. Espera aí. Quer voar? Muito transparente. Tá no bolso, vou levar junto. Tchau, 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 tchau. E aqui o cara pega, pega um cristalzinho que já fica, já fica achando que é uma outra coisa, né? Ó. Bom pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo então, tá? Então não esquece de deixar o joinha. Vamos fazendo a sombra aqui, ó. Aí, ó. Não esquece então do joinha. Deixa eu ver o dedão, né? Onde está o dedão aqui? Aqui, ó. Esquece de deixar o joinha lá então. Escrever no canal. Ó. Escrever. Quem não é inscrito. Compartilhar com os amigos, tá? Então tá bom. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau. 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 aqui, tá vendo? Aí o cara fica aí nessas neuras, nessas loucuras. Não, olha, eu já estou abraçando essas árvores, conversando, trocando umas ideias com elas, já perguntando para elas onde é que tem pedra. Isso que eu digo, né? Tá, então tá, pessoal. Não fiquemos loucos ainda, mas daqui a pouco vai saber. Tchau, então. Fique com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Cristalzinho. E aí que o cara pega um cristalzinho que já fica achando que é uma outra coisa, né? Ó. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo, então. Tá? Então não esquece, tá, de deixar o joinha. Vamos fazer uma sombra aqui, ó. Aí, ó. Não esquece, então, do joinha. Deixa eu ver o dedão, né? Onde está o dedão aqui, ó. Aqui, ó. Esquece de deixar o joinha lá, então. Se inscrever no canal, ó. Se inscrever. Quem não é inscrito. Compartilhar com os amigos, tá? Então tá, tá? Então tá bom. Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau. 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 Ponto. Ponto. Cara, eu vou contar. Eu vou ficar louco vendo esses máfio. É sozinho, cara. É só eu e Deus aqui, olha aí uma coisa. Não tem ninguém aqui, tá vendo? Aí o cara fica aí nessas neuri, nessas loucuras. Não, olha. Eu já estou abraçado nessas árvores, conversando, trocando umas ideia com elas. Já perguntando proезд onde tem pedra. É isso que eu digo, né? tá, então tá, pessoal não fiquemos loucos ainda, mas daqui a pouco vai saber tchau então, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo vídeo